Olá, meus caçarretas! Sejam muito bem-vindos ao Vlog Caçarreta, um magazine do canal Descentrado, onde eu conto as minhas aventuras cinegéticas. Estou junto com o canhão. E neste episódio do Vlog Caçarreta, vou-vos falar um pouco daquilo que tenho andado a fazer, ou não, durante as últimas jornadas cinegéticas. Que foram essas jornadas? Jornadas de caça ao Tordo. O Tordo é uma ave migratória, bastante pequenina, e é uma ave que migra para Portugal, no inverno, em busca de alimento e em melhores condições para, e passa a expressão, invernar. Mais um bocadinho apanhado com a mão. O Tordo habita, maioritariamente, mas não exclusivamente, o leste, o centro, e o norte da Europa, e migra para sul, para terras mais quentes, no inverno. E é aí que os caçadores portugueses, e de outros países também, estão à sua espera para os caçar. O Tordo gosta de se alimentar de vários frutos que a Europa Mediterrânea brota no inverno. E são esses frutos, a azeitona e a uva. Dentro da família da azeitona, temos ainda, portanto, dividindo em dois, vocês percebem o que eu quero dizer, o zambujo, do zambujeiro, e a azeitona da oliveira. Os tordes gostam ainda de esgravatar, de comer bichos, que nascem na bolota, lagartas e insetos, e por aí afora, e por isso também, às vezes, são vistos no montado alentejano. As espécies de Tordo mais comuns, são essencialmente quatro. O Tordo comum, que, passo o nome, é o mais comum, o Tordo ruivo, o Tordo zurnal, e a Tordeia. É também comum, nestas jornadas, que se caça, outra ave, que não é da família do Tordo, mas que também se caça, nestas jornadas, em algumas zonas do país, é o estorninho malhado. O estorninho malhado, acaba por ficar, também, englobado, nestas jornadas, de caça às aves migratórias, pequenas. E, uma sui generidade, na minha reserva, portanto, na reserva de caça associativa, onde eu caço, é permitido, também, atirar, aos pombos bravos, e pombos turcasos. Portanto, se vier, assim, algum pombinho ajeito, também pode vir para baixo, assim, haja destreza, para o derrubar. O facto, de ser uma ave migratória, faz com que, não seja possível prever, ao longo dos anos, se a migração, vai ser bem sucedida ou não. Isto é, se os animais, vêm em barda, para a Península Ibérica, ou se, há algum constrangimento, devido a condições, climatéricas ou outras, que não permitem a sua passagem. Isto acontece, tanto nos pombos turcasos, como nos tordos. Este ano, as perspetivas eram muito boas. As árvores estão carregadas de alimento. Há azeitona em barda. Choveu, o que faz com que, o aparecimento de lagartas, em frutos já podres, como é o caso da bolota, e por aí afora, apareça mais. Houve muita bolota. Portanto, havia condições, para termos cá muitos animais. Acontece que, a migração, deixou um quanto a desejar. E não houve, atordos assim, com expressão, que se vissem. Como tal, as jornadas, que tenho feito, têm sido, muito fraquinhas. Mas há que ser inventivo. Caça, não é só matar. A caça, não é só, pendurar animais, na piola. A caça é muito mais que isso. E foi por isso, que aproveitei a falta de tortos, e a boa temperatura, que se fez sentir, no princípio do mês, de novembro, para levar, a minha família, à caça comigo. Nomeadamente, a minha mulher, e a minha filha. A caça, o estar no campo, o levantar-nos cedo, às cinco da manhã, todos em família, para ir para o campo, é, cada vez mais, na geração das novas tecnologias, algo muito importante, para trazer, estas tradições, e trazer o sentido, pela terra, à nossa família. E aproveitar, a caça, que não tem sido, tão bem sucedida, nem tão aliciante, porque, não há animais, foi aquilo, que eu fiz, foi a ideia, que eu tive, e foi isso que fiz. rumámos, então todos, numa jornada, em família, tendo em conta, os resultados, dos meus camaradas, de caça, o resultado, até foi muito bom. Amanhã, teve agradável, consegui apanhar, alguns tordos, e, essas imagens, eu vou vos mostrar, daqui um pouco, no decorrer do vídeo. O que é o que é o que é o que é? Pois bem, e chegámos ao fim, de mais um vlog caçarreta, desta vez, com a modalidade de caça, menor, que eu mais gosto, que é, a caça às aves migratórias, com, incidência principal, no tordo, podendo também atirar, a pombos de oportunidade, que apareçam aqui, nas nossas jornadas de caça. Mais uma vez, a minha, fiel, Petro Beretta A303 foi a minha companheira, portou-se muito bem, um dia fraco, uma abertura fraca, infelizmente aqui a zona ainda não tem assim muitos tordos e acho que é geral, um pouco por todo lado, os tordos estão a migrar mais tarde este ano e enquanto o tempo não mudar as coisas também não vão mudar, não obstante tivemos um dos melhores resultados da jornada com 5 tordos cobrados, dos quais 4 comuns e 1 de asa vermelha, o cartucho utilizado desta vez e não sendo uma publicidade foi o JG T2 Caça 32 gramas chumbo 8, uma aposta que eu tenho feito por ter disponibilidade, mas como disse não é uma publicidade, é o que eu tinha disponível, tenho que estar a ter bons resultados em tordos de curta e média distância, em tordos longe não tanto, mas também o problema também está no choque da arma, também está no atirador, não vou atribuir esse problema ao cartucho, nestes dias de pouca intensidade de tordos, ser capaz de aproveitar também os tordos mais longe ou mais altos é importante e eu isso não consegui fazer infelizmente, mas como pude dizer tive sorte na porta e daí um dos melhores resultados da jornada. O vlog caçarreta vai continuar a trazer-vos as minhas peripécias pelo mundo cinegético que desta vez tiveram a presença da minha mulher e da minha filha e só por isso já foi diferente, especial e se o tempo estiver bom faço intenções de repetir aí a façanha. O resto vocês já sabem, não se esqueçam de dar like neste vídeo, deixar um comentário aí em baixo, partilhar com os vossos amigos e se ainda não são subscritores do canal, façam-me o favor, subscrevam, carreguem no sininho, em seguida em todas para receber todas as notificações sempre que eu carregar um novo vlog caçarreta. Se quiserem estar um patamar acima e ajudar estes vídeos a ser possíveis, então tem aí no link na descrição, o primeiro link é o link para a página do Patreon do canal Deixe Entrado. Lá tem um sem fim de vantagens, desde brindes e acesso antecipado a estes vídeos, sem anúncios, desde 1,5€ por mês. Tem também nos comentários os super obrigados e o botão aderir aqui no YouTube se quiserem ajudar o canal através aqui do YouTube. O resto, meus caros, o resto vocês estão carecas de saber. Eu olho na mira e sorriso na cara. O meu nome é João Santos, este é o Deixe Entrado, até ao próximo vídeo. Um abraço.